Música Está no ar mais um programa Cozinho com Marcelo Lemos. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber em minha cozinha a Priscila Francis. A Priscila é da nossa região, ela aqui de Campo Largo, morou na Roça, né Priscila? Ah, morei na Roça. Morou na Roça, assim como eu também morei na Roça. E eu tenho muito orgulho, eu tenho certeza que quem está aí na Roça vai se identificar com a nossa receita de hoje. A Priscila, ela não fez apenas uma formação na gastronomia, ela fez várias. Ela trabalha, ela se formou em chefe de cozinha, ela fez formação de cozinha saudável, trabalha também com doces, né? Esqueci alguma, porque você é completa, né? E sommelier. Sommelier, para quem não sabe, é aquela pessoa expert lá em vinhos, né? E a Priscila, ela não começou com a gastronomia. Embora o seu pai padeiro, a sua mãe cozinheira, né? Só isso já te daria know-how já para trabalhar na cozinha, né? Mas a Priscila, antes dela aventurar-se pela gastronomia, ela esteve trabalhando com lavanderia, né Priscila? Sim, sim. Por 10 anos. Por 10 anos na lavanderia. Nossa, gente, realmente é um trabalho bastante árduo, né? Assim como a cozinha, e hoje a gente estava falando nisso, né? Trabalhava muito na lavanderia e na cozinha também, né? Mais, trabalha mais. Mais na cozinha? Trabalha mais. De segunda a segunda, você me falou? De segunda a segunda, sim. Bom, gente, a Priscila hoje, ela trabalha num restaurante, é uma rede, né? De restaurantes, né? Eles têm mais de um, né? Sim. Ela trabalha numa rede de restaurantes, é uma cantina italiana, realmente é um restaurante muito bacana, eu já frequentei, frequento de vez em quando, e tenho a grata satisfação então de agradecer a oportunidade de estar com você, cozinhar com você e contar um pouquinho da sua história. Priscila, como eu te disse, a premissa desse programa é a gente contar histórias, falar por que essa receita é tão importante pra você, e quando você me falou a importância dessa receita, me deu um certo nó aqui, eu quase me emocionei, porque realmente é uma história de vida, uma história de sobrevivência, e uma história que tem muito a ver com a sua família, né? Sim, exatamente. E eu fico muito feliz de contar essa história pra vocês, e contar a sua história que é tão relevante pra nossa cozinha. Bom, Priscila, o pessoal tá ansioso pra saber o que você vai fazer, conta um pouquinho dessa receita, o que você vai fazer pra gente, o que você vai fazer lá pro pessoal que tá aí em casa, que a gente tá ansioso. Então, hoje nós vamos preparar, não é um grande prato italiano, né? Tem uma grande carne ali, mas a gente vai preparar uma coxinha. Eita, eu adoro coxinha pessoal. Quem não gosta de coxinha. Quem não gosta de coxinha, né? E quantas vezes a coxinha, ela representa a gastronomia brasileira, não só aqui, mas lá fora também, né? Eu conheço pessoas que vivem fazendo coxinha em outros países. Você vê que bacana. Então, tá com você. Vamos lá, a gente vai usar o peito de frango com osso, porque a gente vai fazer um caldo antes, né? Então, o caldo pra ficar mais saboroso, se tiver o osso, é melhor. É um pouquinho mais difícil ali na hora de desfiar ele, mas é essencial porque fica mais saboroso. Exato. E você sabe que a gente vem falando pro pessoal de casa o quanto fazer caldo é fácil, né? Porque a gente pode pegar as aparas, né? Podemos, as aparas seria a casca da cenoura, a casca da cebola, aquele osso que você ia descartar. Então, tudo isso vira caldo, pessoal. Então, ela já chegou aqui e falou, eu vou fazer um caldo. Beleza. Depois? Depois a gente vai descartar o que ficou do caldo e vai utilizar o peito de frango. Perfeito. E o caldo vai ser a massa da coxinha. Nossa, sensacional. Sim. Se a gente tivesse acesso tão fácil, como você em casa pode conseguir um frango caipira, hein? Ah, é. Nossa, imagina. Na roça era mais saboroso, né? Na roça a gente fazia com frango caipira. Mas vamos lá, vai dar certo com esse aí também. Vai sim, vai dar certo. Mas se tiver um frango caipira... É, recorra ao frango caipira. E aí, depois então do frango, nós vamos na sequência aqui. Sim, a gente vai usar a farinha de trigo branca, a manteiga, o sal e vamos fazer a massa. Perfeito. Depois a gente vai fazer o molho do recheio. Aí a gente tem um requeijão aqui, que pode colocar ou não, né? Sim. E depois a gente vai empanar ou na farinha panko ou na farinha de rosca. Pessoal, vou falar sobre esse produto. A farinha panko, ela é uma farinha um pouco mais grossinha e ela é feita de arroz, tá? Não é tão fácil encontrar farinha panko, às vezes, no interior. Mas, né, hoje com a globalização a gente consegue comprar também pela internet. E a farinha de rosca, né, que é aquela farinha que a gente pode fazer com o pão adormecido, né? Sim, sim. Então a gente pode empanar também com a farinha de pão. Isso mesmo. Ok? Tá certo o que eu falei? Tá certinho, isso mesmo. Então acho que agora podemos trabalhar. Vamos lá. Eu vou tentar te ajudar, mas a receita é sua. E a gente quer mostrar essa coxinha aqui, talvez você que tá aí em casa tenha essa oportunidade também de tornar isso um negócio. Sim. Quem sabe, né? Claro. Se deu certo pra você, pode dar certo pra vocês aí em casa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar com os... A gente pode usar a casca, não tem problema nenhum pra fazer caldo. Eu vou cortar grosseiramente pra gente... Porque a gente vai tirar depois essa cenoura, né? Sim. A cebola, é só pra extrair o caldo mesmo. Aqui pra gente. Priscila, eu vou tentar te ajudar. Enquanto você corta, eu vou já colocando aqui a água pra você. Combinado. Então tá bom. Tá aqui a água. Pessoal, tá vendo aqui? A quantidade, ela não é tão relevante, né? Não tem uma métrica. Normalmente num caldo vai uma quantidade maior de cenoura, cebola e uma quantidade menor de salsão. Mas se você não tem o salsão, podemos usar o que, Priscila? Podemos usar o talo da cebolinha, da salsinha. Da salsinha. Quem quiser usar também industrializado o caldo, pode. Pode usar, porque às vezes você não tá ali, tá num momento, um dia chuvoso, um dia que você não dá pra ir na horta, não dá pra sair de casa. Tem o caldo ali também. Por que não usar? É melhor usar um caldo do que usar só a água, né? O sabor. Sim, exatamente. É sempre melhor. Bom, aqui eu acho que o processo é simples, né? Colocou na água, vamos ligar o fogo e já iniciar o cozimento. O frango vai com pele mesmo? Ele vai com pele mesmo e com osso pra liberar essa gordura que não comeu o caldo. Que aí eu uso menos manteiga também. Ah, interessante isso. Isso é um detalhe, né? Realmente ela tá usando a gordura do próprio frango. Primeira parte do processo está pronta, né? Sim, isso. Cozinhamos o peito do frango no caldo, que a gente fez com cenoura, cebola e salsão. Sem tempero, isso pra mim já é uma novidade. Foi cozido sem tempero, né? Sim. E agora a gente vai tirar pra poder temperar o caldo, desfiar o frango. Aí a gente vai temperar o frango também, vai pôr o molho, pôr sal, pimentinha do reino. Eu gosto de usar ervinhas frescas, quem quiser também pode colocar a erva que tem no quintal, né? As ervinhas frescas. Esse aqui a gente vai fazer o descarte. Sim, esse aqui nós não vamos usar nesse momento, né? Então, lembrando, pessoal, que todo o sabor da cenoura, da cebola e do salsão ficou aqui. Então, esse elemento que a gente vai acabar descartando aqui, ele não tem mais sabor, foi tirado tudo isso ali, né? Ficou tudo aqui. E o que é bacana é que realmente é uma técnica diferente, porque eu ainda não tinha visto esse processo de cozinhar uma carne sem o caldo, sem o tempero, né? E você acabou fazendo isso e realmente é uma novidade pra mim. Tá. Agora vamos esperar esfriar um pouquinho, né? Pra gente desfiar. Desfiar. Agora, aqui já daria pra gente ir fazendo algum processo? Já, dá pra gente ligar aqui e fazer a massa da coxinha. Então, vamos fazer a massa aqui. Vou pôr o salzinho. O sal é a gosto, né, Cristina? A gosto. A gosto porque realmente tem aquelas pessoas que gostam menos, né? Menos, mais. Outros mais. Quando usa o tempero industrializado, ele já tem sal, né? E daí tem que levar isso em consideração, né? Tem que cuidar depois pra não colocar muito sal. A massa aqui, ela é bem simples. E eu extraí todo o sabor aqui da cebola, do cenoura, do salsão, né? Do frango. Que a gente chama de mirepoá, mas na época da minha avó não era esse nome, né? Mas a gente usava os mesmos legumes, às vezes uma ponta de uma salsinha pra pôr no caldo, né? Você vê que é interessante. Você tá comentando que mesmo a sua avó não tendo esse conhecimento técnico, né? Que a gastronomia trouxe pra você, a gastronomia profissional, ela já fazia isso. Então ela já entendia que colocar esses elementos trazia sabor pro produto, né? Sim. Quando eu cheguei no curso, pra aprender a fazer ovo poché, eu já fazia ovo no caldo de feijão pro meu avô, com a mesma técnica. Olha só, que legal. E o confit também, carne confitada, né? A gente fazia na lata. Que é uma carne cozida lentamente, né? Que nada mais é que aquela carne que é conservada na banha, né? Isso, porque a gente não tinha luz, né? Exato. Tinha que ir, de alguma forma, conservar, né? Conservar, então era uma forma de conservação. Então quando eu cheguei no curso, eu fiquei... Eu já sei, eu já conheço as técnicas. Não conheço o nome, mas eu conheço as suas técnicas. Que bacana. É isso aí. Realmente, a cozinha, ela tem isso, né? De você poder adaptar algumas situações, ou simplesmente seguir aquilo que tá dando certo, né? Exatamente. Vamos ligar aqui. Ah, já tá ligado? Já tá ligado. Então a gente vai separar a farinha. A manteiga eu coloco um pouquinho antes de acrescentar a farinha. Ah, você coloca a manteiga nesse momento aqui. Isso. Como ele tem bastante gordura, eu vou pôr pouca manteiga. Entendi. Eu mudei de lugar aqui proposital, porque agora a Priscila vai fazer todo o trabalho no fogão e eu quero só acompanhar. Agora o caldo tá ali, já com a manteiga diluída, né Priscila? Agora a gente vai fazer... Vai colocar a farinha, né? Isso. Vamos cozinhar a massa. Lembrando que a gente cozinhou aí dois peitos de frango, né? E produziu caldo suficiente para umas 400 gramas de farinha de trigo. Isso. Ó, quer um pegador aqui? Pode ser. Ah, esse aqui ajuda. Bom, aqui é braço, né? É braço. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se você precisar de ajuda, tô aqui pra isso. Vai te ajudar. Agora aqui a gente vai cozinhar ela. Sim. Dá uma boa secadinha nela. Até o ponto dela desgrudar da panela? Um pouquinho mais de desgrudar da panela aqui. Ela vai acabar formando até um fundo ali, né? Isso, ela vai ficar bem... Tem que ficar bem cozidinha, porque ela frita rapidinho. Ah, entendi. Então se ela não estiver bem cozida, fica aquela coxinha com gosto de trigo. Tem gosto de trigo cru lá, né? Tem que ficar crocante por fora, mas tem que dar aquela derretida, né? Na boca. É, umida por dentro, né? Realmente, outro segredinho aí pra vocês, né? Cozinhar bem a massa, porque isso realmente vai fazer uma diferença. A gente tá usando aqui uma panela de fundo triplo, então uma panela um pouco mais grossa, mas... Pode usar panela de ferro, né? Panela de ferro, né? Pode pôr alguém da família pra poder mexer, né? Ah, lá em casa eu coloco. Coloco o marido, coloco o filho. Todo mundo tem que participar. Todo mundo participa. As crianças começam passando milanesa, daqui a pouco aprendem a enrolar. A gente vai fazer isso aqui, eu quero te ajudar nesse momento. Tá quase, boa. Faço assim, ver se ela desgruda do mal. Ah, essa é a experiência, né? Na cozinheira profissional. Agora a gente vai colocar ela na tábua, deixar esfriar um pouquinho, ou na pedra. Ou direto na pedra, tá? Então vamos desocupar aqui toda essa parte e vamos colocar a massa. Priscila, enquanto a massa tá descansando aqui, é uma observação. Eu vi que você passou manteiga aqui na pedra, né? Pra não grudar. Sim. Isso é realmente importante pra poder a massa soltar depois, na hora de sovar. Isso aí. E agora a gente vai desfiar, então. Desfiar o frango, né? Desfiar o frango. Ele já esfriou um pouquinho, né? E agora, então, que você tempera o frango. Sim, agora eu vou fazer uma moagem de cebola. Vou picar a salsinha, a cebolinha, o alho. Vou fritar. Na panela. Fritar na panela. Aí pode usar tanto o extrato de tomate quanto o pomodoro já pronto. E é isso, não deixar muito úmido, ele tem que ficar sequinho, né? Pra não abrir, pra não estourar. E aí pode pôr o requeijão ou não e tá pronto. Nossa, perfeito. Então agora é desfiar aqui. Se precisa, quer que eu vou desfiando aqui pra você? Um pouquinho quente. Ah, já estamos acostumados. Já, né? Pela sua experiência, essa quantidade de massas aqui daria quantas coxinhas, mais ou menos? Essas aí vai dar umas 15 grandes ou ali umas 30 pequenas. Pequenas. Então com 500 gramas de farinha, caldo, dois peitos de frango, mais os ingredientes aqui, a gente conseguiria fazer umas 30 coxinhas pequenas. Sim, sim. Ou médias, né? Médias pequenas. O frango ainda sobra um pouquinho. Com um peito a gente quase consegue terminar uma massa. Nossa. Aí pode usar, se acabou o frango, usa um queijo, faz uma bolinha de queijo, né? Com a mesma massa. Com a mesma massa. Que bacana. Aqui terminou. Você exclusivamente fazia só coxinha ou você fazia outros salgados também pra vender? Eu focava mais na coxinha porque era a que mais vendia e eu não precisava dispor de muitos ingredientes, né? Então eu fazia mais na coxinha. Então você é uma expert em coxinha, porque criar dois filhos com coxinha torna a pessoa realmente um expert, né? Sim, sim. Bom, ainda os pedaços estão grosseiros porque eu tô deixando esfriar um pouco, mas logo logo a gente vai desfiar mais. É, pode deixar esfriar. Completo, né? Fazendo durante o dia, é. Porque a gente fez tudo aqui na hora mesmo. É, mas realmente eu concordo com você. Se a rotina da pessoa permite, ela pode fazer tudo numa vez só. Se não, pode fazer em etapas, né? Sim. Faz a massa. A massa pode guardar? Pode guardar, mas tem que ser fria. Tem que passar um filme, né? Pra não suar. E eu gosto de quando eu vou fazer de novo, pra não ficar ruim de enrolar, eu esquento um pouquinho ela no micro-ondas. Nossa! É, que aí ela fica como se tivesse acabado de fazer, sabe? Olha que legal, fica mais fácil de abrir. Pra enrolar, fica mais fácil. Que legal isso, aquece ela um pouquinho. Aquece um pouquinho. O ideal é fazer assim, quando já, né? Tá morninha. Você consegue fazer com mais rapidez, assim. É, e você chegava a fazer quantas coxinhas, assim, num dia? Uma curiosidade. Ah, eu fazia 700, 800 coxinhas. Meu Deus! A minha mãe, ela é expert na coxinha, né? Então, quando ela vinha me visitar, eu falava, ah, hoje você vai me ajudar a enrolar coxinha. Sim, sim, sim. Ela é uma máquina de fazer coxinha, ela enrola muito rapidinho também. É, hoje, né, o pessoal sabe, em casa, existem as máquinas realmente, né? Pra quem trabalha exclusivamente com salgados. Mas, as máquinas ajudam bastante. Mas, aqui, o intuito, né? É a gente contar a história da Priscila e contar a história desse produto na vida dela. Então, né? Nada como colocar a mão na massa pra poder representar isso de uma forma bastante original, né? Sim. Bom, tá bem desfiado, né? É isso aí, bem desfiadinho. E agora, então, vamos fazer aquele processo da cebola. Eu gosto de colocar o alho, eu coloco minhas... As ervinhas, né? Salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha, que a gente chama de cheiro verde, né? Vamos fazer isso, então. Vou pegar uma tábua pra você. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Priscila, eu vi que você já fez todo o trabalho aqui de picar, né? O pessoal tá vendo aqui que tá bem picadinho. Eu já vou ligar a panela aqui, né? Pra gente, então, fazer o processo de tempero do frango agora, né? Que pra mim é uma novidade. Você vai fazer o tempero depois. Sim. Então, azeite. Foram azeite. Pode ser óleo também? Óleo de soja. Pode ser banho? Banha. Banha fica bem saboroso. E os temperos, né? Que foram picadinhos ali. Isso. Vai vir... A cebola e o alho, eu vou colocar junto. Junto, ok. E os verdinhos vão depois, no final. Perfeito. Depois que eu colocar o molho. E os verdinhos vão depois. Priscila, o óleo tá esquentando. O recheio tá pronto. A massa já perdeu bastante temperatura, mas ainda tá morna. Eu vou dar uma sovadinha, né? Ah, você vai ainda dar uma sovada. E eu vi que você colocou aqui um bolzinho com água. Sim. Conta por que esse bolzinho com água. Porque eu passo na água e depois na farinha de rosca. Eu não passo nem no ovo e nem no leite. É mais uma novidade aí, pessoal. Realmente é bastante segredinho aqui. E eu acho que realmente por isso a sua coxinha é tão representativa. E realmente vai fazer diferença aí pra vocês que vão fazer essa receita em casa. Então, depois de pronta a coxinha, você passa ela na água e depois na farinha. Aqui nós escolhemos passar na farinha de rosca, né? Teria panko também como opção. Tem a panko também, sim. Com água é uma novidade. Quero ver como vai ficar isso aí. Você pode fazer ela assim, simples, né? Só com o... Só com o frango. E pode também fazer ela com o requeijão. Fazer maiorzinha de requeijão. Que bacana. Ó, realmente a Priscila é muito rápida aqui. Tá me dando até um nó na cabeça aqui de tanta rapidez. Ela mal pega a massa na mão e já vira uma coxinha. E essa já foi requeijão, ó. Essa já foi requeijão. Aí pode fazer de vários tamanhos. Eu fazia pequenininha na bandejinha. Vendia as bandejinhas. Sim. Fazia crua ou fazia frita. Que bacana. Você vendia frita também? Vendia frita também, aham. Ah, pra aquele momento à tarde, quer tomar um cafezinho, né? Sim, eu colocava no WhatsApp e não vencia fazer. Nossa, que bacana. Vendia assim, 30, 50, 100 bandejinhas de coxinha. As coxinhas já estão moldadas aqui, né? Se bem que, por tanto de gente que tem aqui, eu acho que não vai dar. Mas eu salvando uma dessa, pra mim, tá ótimo. Tá bom. Bom, agora vamos pra tão famosa técnica da Priscila. Água e farinha. Realmente uma novidade pra mim. Tô curioso, né? Pra saber como é que vai ficar. Tô... Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri vou deixar essa parte aqui e eu adoro pimenta eu também adoro pimenta eu acho que coxinha combina com pimenta então separei aqui um pouquinho na colher e vou provar vai lá hum deliciosa dissolve na boca o recheio tá temperadíssimo olha, realmente uma das coxinhas mais gostosas que eu já provei na minha vida e com certeza a sua família nesse momento tá muito orgulhosa de você, por tudo que você fez por eles, né, por tudo que você representa através desse desse prato, desse ícone da culinária brasileira sim, sim e tenham certeza que se vocês fizerem em casa, vão sentir a emoção que eu tô sentindo aqui de provar um pedacinho da história da Priscila obrigada e realmente agradeço por essa oportunidade eu que agradeço a oportunidade muito obrigada nosso programa vai ficando por aqui dessa vez a convidada foi a Priscila Priscila realmente nos brindou com essa receita maravilhosa espero que vocês tenham gostado até a próxima semana nos acompanhe no portal turbr.com.br até a próxima sejam sempre bem-vindos à minha cozinha tchau 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 Obrigado.